Como fazer pra chegar a um milhão de reais investidos? Quanto eu tenho que poupar? Quanto eu tenho que investir? Por quanto tempo? Qual a taxa que tem que ter a minha rentabilidade dos investimentos, hein? Vamos fazer todos os cálculos pra você agora? Vamos lá? E aí, pessoal inteligente! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal! Eu sou Luciano Fernandes e aqui eu ensino você a pensar melhor sobre o dinheiro. Não é só investir. Investir eu ensino, claro. E você vai ver aqui como é que faz. Mas você também tem que ter inteligência financeira, porque é essa habilidade que vai te permitir você construir um patrimônio no futuro, que te dê liberdade, que te dê segurança, né? Uma bela aposentadoria, enfim, que cuide da sua família, mas também que você consiga viver o presente. Porque não faz sentido você cortar o cafezinho, cortar tudo que pode, economizar tudo que pode só em prol do futuro. Aí você perde o presente. Então tem que viver o presente e tem que se preocupar com o futuro. Tem que saber investir e tem que ter inteligência financeira. Se inscreve no canal, são dois vídeos por semana exatamente desses assuntos pra te ajudar, tá bom? E é de graça. Já dá o like nesse vídeo aqui. Ah, e me segue no Instagram também. Tá aqui, ó. Arroba Luciano Fernandes IF, tá? IF de quê? Inteligência Financeira. E bora lá, então, pra gente ver aqui. Eu quero que você pegue papel e caneta, porque vai ser uma aula aqui pra você. O que você precisa para construir um patrimônio de um milhão de reais? Pode ser mais, pode ser menos. Se o seu objetivo é 500 mil, seu objetivo é 2 milhões, enfim, vai pro seu objetivo aí. Tô usando um número emblemático aqui. Seja qual for o número que você quer, você vai precisar de três coisas. Você vai precisar de tempo, você vai precisar de aporte, você vai precisar de taxa. Então, tempo, aporte, taxa. Vamos explicar cada um deles. Tempo, o que que é? Ora, é tempo. Quanto mais tempo você investir, melhor, maior o seu patrimônio lá no futuro. Então, quanto antes você começar, melhor. Aporte, o que que é aporte? É quanto você aporta, quanto você coloca nos investimentos, quanto você investe. Dinheiro, quanto que você vai guardar, poupar pra conseguir investir. Lembra? O que vai construir um patrimônio grande pra você não é quanto você ganha, é quanto você poupa e investe. Tá bom? Às vezes tem pessoas que ganham mais, mas não poupam nada. Tem o cara que ganha menos e poupa um pouco, investe e ele constrói patrimônio e o outro não constrói nada. Então, é importante você aportar. E você vai ver a importância do aporte aqui nesse vídeo. E a terceira é a taxa. A taxa de rentabilidade. A taxa que multiplica o seu patrimônio. Quando você vê lá, 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, o que que é isso? É a taxa de multiplicação do seu capital, do seu dinheiro. Tá legal? É o dinheiro trabalhando e fazendo mais dinheiro pra você. Lembrando que o dinheiro trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual é a regra aqui? Quanto maior, melhor. Quanto maior o tempo, melhor. Quanto maior o aporte, ou seja, quanto mais você coloca nos investimentos, melhor. Com uma ressalva, você tem que ter qualidade de vida no presente, como eu falei no início do vídeo. Não adianta assim, ah, eu vou poupar 70% do que eu ganho. Tá, mas e aí, cara? Você não vai viver agora? Então, tem que ter aí um equilíbrio de viver o presente, aproveitar com a sua família agora e construir a segurança da sua família pro futuro. E taxa de rentabilidade? Quanto maior, melhor, professor. Já aprendi. É, só que também com uma ressalva importante. Cuidado! Quanto maior o retorno, maior o risco. Até que risco vale a pena você correr? Não vale a pena você correr risco de ruína, de quebra financeira completa. Então, às vezes, tem rentabilidades irreais que são prometidas pra você, você entra e aí você se ferra, porque você perde tudo. Seja qual for o tipo de investimento que você vai fazer, quanto que você vai colocar, por quanto tempo você vai investir, não importa. Seja qual for, você não pode correr risco de ruína. Você não pode correr risco de perder tudo. Quanto mais você fica experiente nos investimentos, mais você entende a importância de preservar o que você já construiu em prol de uma possibilidade no futuro. É claro que você tem que ter uma noção do que é uma rentabilidade real e ok. E aqui já vai algo que vai te libertar, talvez, de uma quebra financeira nos investimentos, de entrar num golpe, de entrar numa pirâmide, tá bem? Qual é a média normal? Vamos falar por mês, que o brasileiro gosta de pensar por mês. de 0,5% ao mês, que é poupança, até 1,5% ao mês, tá? Tendo aí uma média de 1% ao mês, 0,8, 0,9, 1,1, tá? Então você vai ter esses tipos de investimento. Poupança 0,5, se você deixar em renda variável no longo prazo, você pode ter uma média aí de 1,5% ao mês. O que que dá 0,5% ao mês? Dá 6,17% ao ano, que é o rendimento da poupança, tá? Quanto que dá 1,5% ao mês? Dá 20% ao ano. Então de 6 a 20% ao ano é uma média ok, aceitável, de um risco adequado. Se você, se alguém tá te prometendo 2% ao mês, 3% ao mês, 5, 10% ao mês, que nem as pirâmides, corre que é furada. Bom, então eu tô aqui no iBox 6. O iBox 6 é uma plataforma que eu idealizei e que eu sou um dos fundadores, eu tenho sócios, a gente formou e fundou o iBox 6 pra te ajudar a investir. É uma plataforma de ir pra cuidar dos seus investimentos. Ela tem 7 funcionalidades, 7 funcionalidades, tá? Eram 6, agora são 7, tá? E dessas 7, as 7 são gratuitas nos primeiros 30 dias pra você aproveitar e testar, ver se faz sentido pra você, eu garanto que vai fazer. Mas as 4, tem 4 que sempre vão ser gratuitas. E depois dos 30 dias você paga 3 delas pra nos ajudar aí a crescer essa empresa. E é claro que é um valor bem acessível pra você, tá bom? O link, o primeiro link da descrição é pro iBox 6. Então vamos lá, essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui, que é dos simuladores, é sempre gratuita pra você. Vamos lá, você vem aqui no menu, eu nem vou mostrar as outras aqui, eu tô no valor inicial, tô numa conta demonstrativa aqui, e eu vou chegar em simuladores e eu vou fazer alguns cálculos pra você. Vamos lá? Então vamos pegar um cálculo aqui, partindo, ó, qual o valor do investimento inicial? Zero, vamos partir do zero, tá bem? Quanto você gostaria de depositar por mês? Eu vou botar mil reais aqui, que é um valor emblemático, tá bem? Cara, se você não tem mil reais, trabalha com o que você tem, e trabalha pra você aumentar. Eu já vou falar sobre isso, tá? Mas pode ser mais, pode ser menos. Vamos lá então. Mil reais por ano, eu já vou, por mês, eu vou botar aqui 20 anos, tá? Há uma taxa de 0,8% ao mês, isso dá 10% ao ano. Então eu poderia botar 1% ao mês aqui, pra dar mais ou menos 12, mas eu tô sendo bem conservador pra você não criar expectativas e reais. 10% ao ano é algo que dá pra conseguir bem fácil nos investimentos. Então vamos lá, eu vou calcular e não vai dar um milhão, quer ver? Vai dar 721 mil reais. Mas aqui você já aprende uma coisa muito importante. Você colocou 240 mil, que são mil reais ao longo de 240 meses. Isso foi o que saiu do seu bolso. Mas quanto que o dinheiro fez pra você? 481 mil. Então o dinheiro trabalhou e fez mais dinheiro do que o que você colocou, tá? Então aqui você já percebe a importância de investir. Quem não investe tá perdendo de ter um dinheiro que vem do nada. Na verdade não é do nada, é algo que você já trabalhou, poupou, investiu e aquele dinheiro que tá investido faz mais dinheiro pra você. Nesse caso aqui, 481 mil. Bom, vamos começar a mexer nas três variáveis, tempo, aporte e taxa. Tá legal? Tempo. Vamos lá. Então em vez de 20 anos, eu vou fazer 25. Ah, Luciana, eu não tenho 25 anos pra ir lá frente pra investir. Calma, eu já vou falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. Em 20 anos, eu consegui 721 mil. Agora eu vou aumentar só 5. Só 5. Quanto que vai dar? Vai dar mais 500 mil reais. Então em 20, eu construí 721 mil. Em mais 5, eu construí mais 500 mil. Então por que que isso acontece? Porque é juros sobre juros sobre juros sobre juros, cada vez mais dinheiro trabalhando, faz mais dinheiro. É uma exponencialidade. Não é reto. É cada vez que passa o tempo, ele aumenta mais. Quer ver? Ó, de 20 pra 25 aumentou 500 mil. De 25 pra 30, mesmo que você não tenha 30 anos pela frente pra investir. Só pra você perceber o cálculo. Lembra? Foi 500 mil em 5 anos. Agora vai dar 800 mil em 5 anos. E assim por diante. Se eu botar mais 5 aqui, ele vai aumentar mais de 1 milhão. Então a importância do tempo. E aí você tá pensando assim. Ai, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Eu já comecei com 40. Olha, eu comecei com 35, tá? Eu tenho 43. Eu comecei com 35 anos. E eu gostaria de ter começado antes. Mas tem uma coisa importante que você vai aprender agora. Grava o que eu vou te falar. Anota. Tatua. E você pra você lembrar. Aporte ganha de tempo. Aporte ganha de tempo. O que significa que se você aportar mais dinheiro, você ganha de quem já tá investindo há mais tempo com menos dinheiro. Quer ver? Vamos pro cálculo aqui, ó. Então vamos lá. Vamos voltar pro cálculo base pra nossa comparação, tá? Que era mil reais por 20 anos dá 721 mil. Tá legal? Então vamos lá. Você viu que com 25 anos, olha aqui, ó. Com 25 anos eu aumentei o tempo, tá? Eu fui a 1 milhão 239, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar 15. Mas em vez disso o cara já tá mais velho. O cara tem um valor maior. E o cara tá investindo aí 5 mil reais. Quanto que vai dar? Já vai dar quase 2 milhões. O que significa que aumentar o aporte tem mais resultado do que aportar o tempo. E eu sei o que você tá pensando. Você não tem nem o tempo e nem o aporte, né? Então vem aqui pra mim. Dá uma olhada. É o seguinte. Eu vou dar um recado com carinho pra você aqui. Lembra que pai, mãe, amigo, familiar, a pessoa que ama, ela dá às vezes um recado que a pessoa não gosta de ouvir, mas é com amor. Tá legal? Então é o seguinte. Se você tá com 40 anos e você ganha um salário mínimo, ou se você ganha muito mal, eu não tô achincalhando nem avacalhando com você. É com amor e carinho, tá bem? Alguma coisa deu errado na sua vida até aqui. Porque normalmente a pessoa com 40 anos, ela ganha mais do que a pessoa de 20. Talvez muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, seja essa a sua situação. Você ganha hoje mais do que ganhava com 30, que ganhava mais do que ganhava com 20. Você vai aumentando ao longo da vida porque vai se qualificando, vai ganhando experiência, vai aprendendo a trabalhar mais e melhor e vai ganhando mais dinheiro. É normal. Se você está com 40, 50 anos e continua com o mesmo salário dos 20, em termos comparativos, significa que algo deu errado. E qual é a solução pra isso? Eu já digo com amor e com carinho. Invista em você. Compre conhecimento. Invista em pós-graduação, cursos, livros, mentorias, eventos, congressos, pra que você saiba mais. Pra poder gerar mais valor pra sociedade e assim ganhar mais dinheiro. Você ganha na medida que você sabe e aplica o que você sabe. Então com todo carinho, você precisa ter com mais idade um valor maior de salário, de ganhos financeiros do que você tinha aos 20 anos de idade. Tá bem? E aporte ganha de tempo. Então você que estava se lamentando, ai, ó céus, ó vida, eu estou com 40 anos, só agora eu vi esse vídeo. Mas ok, então aporta mais. Você muda a cabeça, começa a aportar mais, pensando numa construção de patrimônio no futuro, você começa a ganhar de quem estava mais tempo investindo. Quer ver? Olha aqui, então mil reais aqui, ó. Mil reais, vamos botar 10 anos, tá? Mil reais, não, desculpa. Cinco mil reais em 10 anos, vamos ver quanto é, dá? Lembra que mil reais em 20 dava 721 mil. Cinco mil em 10 já dá um milhão. Então em 10 anos o cara pode fazer, mas tem que ter cinco mil pra investir. E eu sei que não é a realidade da maioria do brasileiro, eu só tô mostrando pra você o poder do aporte. Então você que tem uma renda legal, parabéns por você ter construído isso, mas se você não construir o patrimônio no futuro, você tá perdendo. Você pode ter um bom aporte mensal pra em 10 anos construir um patrimônio milionário. Aí, tá? Então mexemos em tempo, mexemos em aporte, agora vamos mexer em taxa, só pra você ver, tá? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso cálculo basal. Mil reais por ano aqui, em 20 anos nós temos aqueles 721 mil. Eu tô fazendo esse cálculo aqui, ó, a 0,8% ao mês, isso significa 10% ao ano. 0,8% ao mês, 10% ao ano. Vamos colocar 1% ao mês. Vou aumentar um pouquinho só, de 10 pra 12% ao ano. Vamos ver o quanto vai dar, de 721 vai para quase um milhão de reais, 989 mil. Esses cálculos que eu tô fazendo, lembrando, são brutos. Não estou descontando imposto de renda e não estou colocando aqui a inflação no cálculo. É só um cálculo matemático de juros sobre juros pra você entender aqui, tá? Juros compostos. Beleza? Então olha a importância de aumentar a sua taxa. Talvez você não consiga aumentar o aporte, você não tenha a possibilidade de aumentar o tempo, porque você começou agora, mas você consegue buscar, estudar um pouquinho mais, conseguir uma carteira que em vez de dar 10% ao ano, dá 12, já dá essa diferença bem legal aqui pra você. Tá bom? Importância de aumentar a taxa. Não pode aumentar demais, porque senão vai ser real e você não vai conseguir manter ao longo de 15, 20 anos isso daqui. Luciano, e é o seguinte, eu não tenho muito tempo e eu não tenho muito aporte, mas eu tenho um valor inicial pra começar que eu já construí ao longo da minha vida. Eu tenho um carro, um segundo carro que eu não tô usando, eu tenho um AP que tá alugado, mas eu posso vender e colocar aqui nos investimentos. Vamos ver se dá diferença? Bom, vamos lá. Voltemos ao nosso cálculo basal aqui de 721 mil, ok? Então tá partindo do zero aqui. Vamos supor que você colocou um carro de 50 mil, tá? Um carro de 50 mil iniciais, esses 50 já vão render desde o início, os 10% ao ano. E será que vai fazer diferença? De 721 mil, chega a 1 milhão. Então o carro lá no início de 50 mil que você vendeu, ele te ajuda a chegar 1 milhão 20 anos depois. Tem que estar investido esse dinheiro todo esse tempo, obviamente, tá? E se você tem um valor maior ainda, tipo um AP, um kitnet, ou enfim, uma grana que você guardou aí, você pode aumentar muito mais isso daqui. Então olha a importância de tempo, aporte, taxa e um valor inicial pra começar. Não tem valor inicial? Ok, começa com o que você tem, com o aporte que você tem, com o tempo que você tem, com a taxa que você tá conseguindo, mas começa! Porque você precisa construir patrimônio no futuro. Você vai me agradecer no futuro por ter visto esse vídeo agora. Comece o quanto antes. Agora eu quero saber de você. Quanto tempo você tem pra investir? Qual a sua idade? Quanto você consegue aportar por mês? Qual é a taxa de rentabilidade que você já tá ganhando nos seus investimentos? Coloca aqui embaixo o seu cálculo, que eu quero ver, eu quero comentar com você aqui. Ah, não sabe como fazer o cálculo? Tá aqui o link de box 6 pra você. Pega esse cálculo aqui, essa plataforma aqui, e faz de graça. Os cálculos que você quiser, fica brincando. E se aumentar mais 100 reais por mês? E se aumentar mais 200 reais? E se aumentar mais um ano? Faz o cálculo que você quiser. Aqui o box 6 é de graça pra você, tá bom? Faça o que você quiser. Mas comece a investir o quanto antes, com inteligência. Seja inteligente, construa seu patrimônio e que Deus abençoe a sua família. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.